E aí, desce aí, força, faixa o lado, eu vou tomar mais espaço, né, porque a proporção é do tamanho, né, aí, força, e aí, coloca a faixa, e aí, desce a linha, é grande, é essa faixa, Juro, juro, que usaria o karatê, usaria o karatê, só na ilegítima defesa, só na ilegítima defesa, juro, juro, E aí, desce, 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 des